Olá, boa noite. Estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR. Os estados de São Paulo, Rio do Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul vão ganhar mais vagas em cursos de medicina. A repórter Luana Karen acompanhou o anúncio feito na tarde de hoje no Palácio do Planalto e tem as informações para a gente. Olá, Luana, boa noite para você. Olá, Roberto, boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. Serão 710 vagas em 11 novos cursos de medicina em faculdades particulares que vão reforçar a saúde e educação em municípios do interior do país. No Paraná, vão receber cursos de medicina às cidades de Campo Mourão e Pato Branco. No Rio de Janeiro, Angra dos Reis será contemplada. Novo Hamburgo e São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, também vão receber cursos de medicina. Já em São Paulo, foi autorizada a abertura de cursos em Araras, Guarulhos, Mauá, Osasco, Rio Claro e São Bernardo do Campo. A autorização para a abertura dos cursos levou em conta critérios como a necessidade da região, a infraestrutura da faculdade e a relação entre o número de habitantes e a quantidade de médicos do município. A cidade também precisava ter pelo menos um hospital com mais de 80 leitos do Sistema Único de Saúde, com capacidade para ser um hospital e escola. Nos novos cursos, o aluno deverá ser inserido desde o começo no serviço de saúde para conhecer a realidade local. O presidente Michel Temer afirmou que o governo está criando condições para levar mais médicos ao interior do país. Nós estamos, na verdade, ao longo do tempo, fortalecendo a educação e a saúde. São mais de 700 novas vagas por ano em cursos de medicina em mais de 10 municípios diferentes. Estamos criando condições para que mais médicos cheguem ao interior do nosso país. É o nosso compromisso, na verdade, com a redução das desigualdades regionais, também em matéria de saúde. Muitas e muitas vezes, viu, se dizia, quando nós votamos a PEC, a proposta de emenda constitucional, deputado Gabriel, que nós iríamos matar a educação e a saúde. E é interessante, deputados, senadores e senhoras, quantas solenidades nós temos promovido aqui na área de educação e de saúde, todas elas reveladoras dos acréscimos orçamentários que nós temos colocado nessas áreas prioritárias para a nação brasileira. O acordo entre o poder público e a iniciativa privada fortalece a inovação e a modernização dos Correios. O Ministério da Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações e a Correios Participações fecharam um acordo de cooperação de startups nacionais. Pelo convênio, a Correios Participações vai investir em empresas que tenham, por exemplo, vendas online, logística e rastreamento de mercadorias. A ideia é selecionar 50 empresas que poderão receber até 200 mil reais em investimentos cada uma. Trazendo a oportunidade de valorizar bons projetos com o nosso apoio, para com isso o Correio ter mais eficiência, o Correio conseguir se equiparar ao que há de mais moderno em termos de comunicações, não apenas no país, como empresa líder que ele é, mas em todo o mundo. Na prática nós temos um veículo, que é uma empresa, que se chama Correios Par, que efetivamente foi constituído para termos parcerias com a iniciativa privada. Então tem que haver um processo seletivo, tudo aquilo que tiver viabilidade e adesão e aderência, bem da verdade, ao processo de modernização dos Correios, que tem que ter uma conectividade, tem que fazer sentido com as inovações que o Correio precisa apresentar. O acordo entre o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e a Correios Participações terá validade de um ano e pode ser prorrogado. O objetivo é impulsionar empresas de tecnologia indicadas pelo programa Startup Brasil. O que eu vejo de mais oportunidade com a assinatura desse acordo coletivo é a identidade que a Correios Par passa, a partir desse momento, a estar inserida no mercado. Ela passa a ser vista e com isso atrair não só as empresas que já estão no seu rol, mas o que há de melhor no mercado. Pelos próximos 30 dias, a população pode participar de uma consulta pública e ajudar a definir a estratégia brasileira para a transformação digital. O documento lançado hoje pelo Ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, reúne as diretrizes e metas para a digitalização da economia brasileira nos próximos anos. É uma consulta pública que visa adaptar o governo e o Brasil ao mundo digital, vivendo a sua nova fase. É evidente que esse mundo digital, a cada dia, a cada semana, a cada mês, a cada ano, se renova. E nós temos agora um instrumento para que, de uma maneira efetiva, de uma maneira eficiente, possa agilizar as nossas adaptações e preparar o país para viver esse novo cenário, que é o cenário não apenas de um mundo digital, mas de uma permanente mudança. No momento em que existe uma convicção consolidada, não apenas do Brasil, mas em todos os países do mundo, que, a partir de agora, o que nos guia é a internet. Desde o momento em que acordamos até o momento em que nos recolhemos para dormir. Para enviar sugestões e participar da consulta pública, basta acessar o endereço que aparece para você aí na tela. A versão final do documento será enviada como minuta de decreto à Presidência da República. Uma pesquisa da Secretaria Nacional de Aviação Civil indica a satisfação dos passageiros em relação aos aeroportos do país. Com 92% de aprovação dos passageiros, os aeroportos brasileiros atingiram o maior índice de satisfação desde 2013, ano em que a pesquisa foi feita pela primeira vez. A avaliação, divulgada nesta segunda-feira, é referente aos meses de abril, maio e junho. O resultado é reflexo dos esforços e das políticas implementadas pelo governo. No ranking geral, o aeroporto de Viracopos, em Campinas, teve a maior média de toda a história das pesquisas, 4,9, numa escala que vai de 1 a 5. Em seguida, aparece em Curitiba e Brasília. O superávit da balança comercial em julho ultrapassou 6 bilhões de dólares e é recorde para o mês desde o início da série histórica, que começou em 1989. Os dados foram divulgados agora há pouco pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços e mostram que o acumulado do ano já registra superávit de 42,5 bilhões de dólares, também recorde para o período. O governo espera que a balança comercial encerre o ano com um saldo positivo acima de 60 bilhões de dólares. O repórter NBR fica por aqui. As reportagens completas você confere em nosso canal no YouTube e em nossa página na internet. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho